Fala você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou até o fim de julho a proibição do corte de energia elétrica dos consumidores e inadimplentes residenciais urbanos e rurais. A proibição do corte de energia por 90 dias foi aprovada pela agência no fim de março, com validade também para os serviços considerados essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Com a decisão desta segunda-feira, a medida que perderia validade na próxima semana ficará em vigor até o dia 31 de julho. Além de prorrogar a proibição do corte do fornecimento de energia elétrica, a ANAEL ampliou até 31 de julho o prazo para que as distribuidoras de energia sejam autorizadas a suspender o atendimento presencial. A suspensão da entrega da fatura mensal impressa no endereço dos consumidores e a permissão para que as distribuidoras realizem a leitura do consumo em horários diferentes do usual, ao mesmo a suspensão da leitura. Eu sou a Lini Bindá, do Portal Norte de Notícias. Tchau, tchau.